Olá, aqui é a Nara Prato do blog naraprato.com.br e hoje eu vim te dar uma dica super legal de como personalizar os seus stories com vídeos e fotos. Então, vamos lá aprender? Antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no canal, não se esquece de se inscrever e dar o seu like nesse vídeo. Então, aqui a gente vai abrir esse aplicativo One Fold. Vai vir aqui, eu fiz alguns testes aqui já, vai vir aqui nesse mais. Vamos colocar aqui, Stories. Vídeo. Create. E aqui você vai ter várias opções, ó. Tem esse CS1, CS2 e esse aqui que é o FF1. É importante dizer que esse FF1 aqui, ó, ele é pago, tá? Então, você vai pagar, vamos ver aqui uma quantidade, R$7,49, já está em reais. Então, você vai pagar isso. Então, eu vou voltar aqui no CS1. Você tem várias opções, tá? Ó, tem essa primeira, tem essa aqui, essa segunda. Tem essa aqui, que divide em dois, você pode colocar vídeo e foto. Todos esses você pode colocar vídeo e foto, tá? Tem vários outros modelos aqui, ó, que você pode escolher, tá? Aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Vou apagar esses aqui, só você vir nessa dupla aqui, nessa página aqui embaixo do mais, aqui do lado do mais. E vou fazer com esse aqui mesmo, esse que tem dois. Então, aqui, eu vou escolher uma foto, vamos supor que eu vou escolher essa. E vou escolher um vídeo. Vamos escolher esse do look aqui, nada. É só, é só de teste mesmo, tá? Então, ok. Isso aqui você pode colocar no seu Instagram, tá? Vou fazer mais uma aqui pra vocês. Vamos fazer... Esse aqui. Aqui, eu vou colocar um vídeo. Vou colocar esse aqui. Aqui, eu vou colocar fotos. Imagens. Vamos misturar um pouco aqui. Vou colocar do look. Vou colocar essa. Vou colocar essa. E aí, eu fiz duas. Fiz uma com um vídeo e uma foto. Um vídeo e quatro fotos. Fica bem legal pra postar no Stories. E agora, eu vou vir aqui e vou baixar. Certo. Vamos ver se ele já tá salvo aqui. Ó, salvou. Aquele primeiro já salvou, tá? Agora, a gente vai lá. Ó. Agora, a gente vai lá pra salvar o outro. Tem como você salvar tudo de uma vez, tá? Mas é porque eu queria mostrar separado. Só você vem aqui em Story. Ele vai baixar todas as imagens que você fizer aqui. Eu vou vir aqui em Beijo. Pronto. Agora, a gente vai lá pra ver se... Esse aqui, ó. O vídeo e as fotos. Bacana, né? Espero que vocês tenham gostado e que ajude bastante aí na produção de conteúdo pro Stories. E não seja mais desculpa pra não aparecer, hein? E aí, gostou do aplicativo? Se você gostou, dá o seu like. Já quero te convidar pra participar da minha lista VIP. As vagas são contadas. Eu vou fechar essa lista. Então, se você quer participar, eu vou deixar o link aqui. Eu envio dicas semanalmente de como você pode alavancar o seu negócio, aumentar seu posicionamento e sua visibilidade, utilizando o marketing digital e as redes sociais. Ok? Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão pros próximos conteúdos, pode deixar aqui que eu respondo todo mundo. Te espero no próximo vídeo. Tchau!